Eita, meu irmão, olha só isso, cara, isso é um registro inédito. Uma cobra coral verdadeira devorando uma cobra verde, provavelmente uma Eritrolampus viridis. Mas, peraí, você vai me dizer assim, não Henrique, a gente sabe que cobras corais se alimentam de outras cobras, inclusive comem outras cobras venenosas, comem até elas mesmas, podem fazer canibalismo. Sim, mas se você reparar bem, essa cobra verde estava atropelada. Pois é, a cobra coral ganhou um lanchinho, grátis, porque você repara aí, a cobra verde simplesmente foi atropelada, estava ali, e a cobra coral passou, de repente, viu um lanchinho e pegou. Isso parece que foi filmado em Sapiranga, eu não tenho certeza, se alguém conhecer o autor da imagem, por favor, manda pra gente porque isso é digno de nota científica. Porque, veja, ela pegou uma cobra que já estava morta na estrada e vai se alimentar dela, esse registro é único, corais não fazem isso. Bom, pelo menos não sabíamos que fazia. Esse registro vem em primeira mão pra vocês, cara, porque olha só, é a primeira vez filmado uma cobra coral se alimentando de uma outra cobra que já estava morta. Cara, isso é uma coisa única, por isso eu faço questão aqui de quem filmou isso, entra em contato com a gente pra gente poder, de repente, fazer uma nota científica sobre isso. Porque, olha, é sabido, sim, que cobras corais são ofiófagas. O que quer dizer isso? São comedoras de outras cobras. Ofio, quer dizer ofídeos, serpentes. Fagos, quer dizer comer. Ofiófagos, tá? Então, ou seja, ela se alimenta de outras cobras, podendo, inclusive, devorar a própria espécie, fazendo o que a gente chama de canibalismo. Quando ela come outras espécies, a gente não chama de canibalismo, ok? Quando ela come a mesma espécie, a gente chama, sim, neste caso, de canibalismo. E este foi um registro único, porque, veja, como nós, biólogos, sabemos que os animais se alimentam de outros e quais são os outros animais que eles se alimentam? Simples, nós fazemos análises no museu. Ou seja, eu vou aqui, faço um projeto, por exemplo, para saber sobre a alimentação de Micrurus coralinos, que é uma espécie de coral verdadeira. Então, eu agendo o Museu do Rio de Janeiro, o Museu da Bahia. E aí, eu escolho vários museus pelo Brasil inteiro, né? Agendo. Eu vou até o museu, pego permissão. E, dentro dessa permissão, eu peço permissão para fazer o recorte do trato digestório para contabilizar o conteúdo que tem dentro. Então, eu pego a cobra que já está dentro do potinho, armazenada por uma coleta, abro a cobra, analiso o conteúdo estomacal, e aí vejo escama, osso, tento fazer uma análise do que ela comeu, e vou determinar, através de essa análise de cama, pelo, osso, pena, saber qual o tipo de bicho, qual a espécie do bicho. É claro que isso tem que ser, assim, um estudo bem grande, e com vários outros biólogos de várias outras áreas. Porque, por exemplo, eu tenho uma pena tal, eu tenho que mandar para um ornitólogo avaliar de quem é aquela pena. Inclusive, se possível for, até análise genética é feita. Se eu tenho uma escama tal, eu tenho que mandar para um herpetólogo especialista. Se eu tenho um pelo tal, eu tenho que mandar para um mastoasólogo, que é um especialista em mamíferos. E todos eles vão me avaliar, olha, ela comeu esse bicho, esse bicho, essa espécie, essa espécie. Cobra coral é sabido que ela come um monte de cobras, isso é fato. Mas, as serpentes, quando vão se alimentar, se alimentam da seguinte forma, pega, mata e come. Ou seja, elas são ritualísticas, elas precisam de pegar o animal vivo. Todas as serpentes são carnívoros, ok? Não existe serpente herbívora, serpente não come alimento de origem vegetal, somente de origem animal, todas, isso é uma regra. E aí, em sua maioria, a serpente vai lá, mata a sua presa e devora a sua presa. Salva algumas exceções já bem relatadas aqui no canal. Para onde você tem, por exemplo, sucuri amarela, que apesar de ritualística, de vez em quando invade o barco de algum pescador e rouba um peixe já pescado, um peixe já morto, como já foi mostrado aqui. Salvo, por exemplo, a Hidrogenastis gigas, que é uma serpente que também facilmente come carniça, e as cup heads. Ou seja, já foi relatado para vários grupos de serpentes que algumas conseguem comer a carniça, a carne que já está por ali. Aquela cobra coral fez uma coisa única. Ou seja, não tem registro, por isso que esse vídeo é único, filmado por uma cobra, onde uma cobra coral vai lá e pega outra morta. Porque veja, eu não disse para você que a gente sabe o que ela come através do conteúdo estomacal, ou seja, avaliando dentro do museu, e aí eu vejo que ela tem uma escama de uma determinada cobra e ela se alimenta daquela determinada serpente? Sim, mas aquela escama não me diz se a serpente estava morta ou se estava viva. Por isso aquela filmagem ali é extremamente importante, porque está me mostrando que a cobra coral se alimentou daquela serpente que estava morta. E esse é um registro único. Agora, podemos tirar quais conclusões científicas disso aí? De que as cobras corais se alimentam de carniças? Sim ou não? O que você acha? A resposta é, não sabemos. Precisamos de mais estudos ainda. Porque é possível que aquela cobra verde esteja muito fresca ainda. Inclusive poderia estar até se movimentando. Então o fato de um carro ter passado por cima da cobra não significa que ela morreu na hora. Porque eu já comentei aqui várias vezes, e tem vários vídeos mostrando serpentes que foram decapitadas, perderam a cabeça, e mesmo assim conseguiram morder a pessoa que a decapitou. Tem aquela do cozinheiro, lembra? Vai ficar linkado aqui no final. Se chegar no final, você vai poder clicar e ver. O cara, lá na China, o cara cortou a cabeça da Naja, e aí deixou lá um tempo, foi fazer um guisado de Naja, chegou lá na hora do guisado, beleza, depois foi pegar o que sobrou fora, as vísceras, a cabeça, para jogar no lixo. Quando foi pegar na cabeça, a cabeça da cobra, pá, mordeu, e ele morreu em 20 minutos. Ou seja, as serpentes possuem vários gângulos espalhados pelo corpo, têm um metabolismo menos acelerado, e elas ficam ainda ativas, mesmo depois de terem sido decapitadas. E aí, o que que acontece? Aquela cobra verde ali, ela poderia, por exemplo, ter sido atropelada, e ainda estar se mexendo. De modo que a cobra coral, ao passar por ali, se deparou com um lanchinho fácil, uma cobra moribunda, porém viva ainda. E ela não entendeu, foi lá e pegou a cobra, que estava moribunda, mas ainda estava viva. Então, essa é uma possibilidade, a gente não sabe. Ok? Por isso que eu não posso concluir com você aqui, que, olha, corais também se alimentam de carniça. Porque, para que isso seja uma verdade dentro da ciência, eu teria que ter vários e vários experimentos mostrando cobras mortas, já há um tempo, e que foram confirmadas mortas, e que uma cobra coral passou por ali, e se alimentou. Não só isso. Eu teria que avaliar, entre várias e várias espécies de corais, para saber se isso não é uma coisa só da espécie, ou se o gênero inteiro, micrurus, faz a mesma coisa. Nós não sabemos. Me arrepia de falar. Mas é assim que a ciência funciona. É bonito, não é, cara? Eu amo falar sobre ciência, e como a metodologia científica funciona. A ciência, ela pode ser traduzida por uma coisa. Conhecimento sistemático. Ou seja, você cria uma plataforma, um sistema, e avalia os resultados dentro daquele sistema. E como seria o sistema? Bom, avaliar se cobras corais estão se alimentando de cobras mortas, sim ou não. Porque, olha, são muitas cobras que morrem no meio da estrada. Aliás, isso é um problema sério para o Fidiofauna. Porque chega a tardinha, as cobras que possuem sangue, dito sangue frio, gostam de ficar na beirinha da estrada. E os motoristas, por sua vez, não têm pena. Passam por cima das cobras. Ela chega de tardinha, a estrada está quentinha, ela vai lá para pegar calor, o cara vai e passa com o carro em cima. E aí a gente poderia, por exemplo, avaliar se tem uma grande quantidade de cobras corais, atropeladas também, porque eles estavam sendo atraídas por cobras mortas. Isso tudo faz parte de um estudo estatístico para a gente ver o quão estaria sendo afetado uma cobra com uma intervenção humana. O quão risco ela estaria sob a intervenção humana. O que eu posso falar para você é que 475 milhões de animais silvestres vertebrados são mortos todos os anos nas nossas rodovias. Cara, quando o biólogo Henrique fala de ciência, fala com gosto, não é não? Eu adoro o conhecimento científico, porque aí a gente pode provar as coisas, dizer que aquilo realmente é, ou que aquilo quase com certeza é. Porque a ciência, cara, a ciência, ela possui uma verdade, isso é um aforismo do biólogo Henrique. Existe uma única verdade absoluta dentro da ciência, e é de que a verdade absoluta não existe. É um paradoxo. E é legal, né, essa falinha do biólogo Henrique? Pois é, é assim que a ciência funciona. A ciência é a melhor explicação para aquele determinado fato, naquele determinado momento. Isso não significa que a ciência não possa voltar atrás à medida que novas evidências apareçam, e com isso reformular a sua teoria e melhorar a sua teoria. Há mais de 150 anos, a teoria de Darwin está por aí, sofrendo pancada atrás de pancada, passando em todos os testes de falsa habilidade. E cada vez mais que se tenta quebrar a teoria de Darwin, mais você corrobora para que ela seja verdadeira. Porque, veja, o sonho de todo biólogo é justamente destruir Darwin. O sonho de todo biólogo é acabar com a teoria de Darwin, porque a minha teoria seria a nova teoria. Então eu seria muito mais famoso que ele. Só que tem um pequeno detalhe aí. Quanto mais a gente estuda, Darwin tenta refutá-lo, mais a gente corrobora para entender a teoria da evolução. Ah, que maravilha! Eu adoro falar sobre essas coisas. Então, para fechar essa valvore, eu ainda fico com o meu convite. Para o camarada que fez essa filmagem demonstrar aí os dados, de onde foi feita, etc. Porque, de repente, isso pelo menos sai como uma nota científica dentro de alguma revista da herpetologia. Ah, meu irmão, que maravilha! E pode escrever aqui embaixo que você sente gosto de ouvir quando o biólogo Henrique fala em ciência, né não? Te empolga, não empolga? Pois bem, precisamos de mais pessoas que entendam sobre ciência, mais pessoas que pelo menos saibam romantizar e poetizar o conhecimento científico para que o conhecimento científico chegue para todo mundo. Porque, veja, para mim é lindo saber como funciona um eclipse. Para mim é lindo saber como um paramécio, que é uma célula única, bate os seus cílios para capturar alimento, mesmo não ter um sistema nervoso. Isso é maravilhoso. Mas só gosta quem entende. Por isso é preciso que pessoas que entendam poetizem a ciência para que as pessoas que não entendam passem a se interessar e gostar de ciência. Ah, que maravilha! Balbúrdia, meu irmão! E para defender a ciência, universidade pública para todos! Suiz, Filocruz, Butantan, ICMB, Boma, Ciência! Família, meu irmão! E é o biólogo Henrique aqui agradecendo a todo mundo por esse canal espalhando ciência, herde, core, conteúdo herde, core de pós-graduação para todos sobre a forma de diversão e poesia. Porque é assim que se ensina a ciência. A ciência não tem que ser chata, tem que ser divertida. Balbúrdia!